Não importa se esse mundo não foi feito pra você Ou se tudo que falaram tem sentido, tem a ver Frases feitas, pensamentos pra que possa acreditar Que a felicidade é um jogo e você não vai ganhar Quem é que pode te dizer o que sentir? Ou até onde a gente pode ir? Ninguém vai ser melhor do que você pra decidir Aonde quer chegar, aonde vai estar? Ninguém vai ser melhor do que você pra decidir Com quem quer ficar, por onde quer andar Não importa se as pessoas querem te fazer sofrer No vazio do seu quarto, só você pode entender Feche os olhos em silêncio, deixa tudo como está Porque nada nesse mundo vai fazer você parar Quem é que pode te dizer o que sentir? Ou até onde a gente pode ir Ninguém vai ser melhor do que você pra decidir Aonde quer chegar, aonde quer chegar, aonde vai estar Ninguém vai ser melhor do que você pra decidir Com quem quer ficar, por onde quer andar E as perguntas que fizeram pra tentar te confundir Esconderam as respostas pra fazer você cair Quem é que pode te dizer o que sentir? Ou até onde a gente pode ir Ninguém vai ser melhor do que você pra decidir Vai ser melhor do que você Ninguém vai ser melhor do que você pra decidir Com quem quer ficar, por onde quer andar Aonde quer chegar, aonde vai estar Com quem quer chegar, aonde vai estar Obrigado.